Acelerando aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, nossa reportagem atenta, mais uma vez Rio de Janeiro, mais uma vez com Rodrigo Viga, que está acompanhando um evento importante aí no Rio, não é Viga? Com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ministro da Defesa, José Múcio, é financiamento para a área da defesa, o que eles vão discutir aí, meu caro Viga? Colombo, é uma espécie de evento para discutir formas, maneiras de fortalecer a indústria militar brasileira de uma maneira, de uma forma multidisciplinar. O evento começa daqui a pouco, por volta de 9h30, aquele horário nada britânico do Rio de Janeiro, 9h30 acaba virando 15h para as 10h ou 10h da manhã, mas com a presença do Ministro da Defesa, José Múcio, presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o diretor da área de transição energética da Petrobras, Maurício Tomasquim, entre outros nomes. Agora, esse evento acontece em um momento importante que se fala também na transferência de um programa antigo que defende a soberania da Amazônia, das fronteiras brasileiras com a região amazônica, que é o projeto Calha Norte. Existe uma espécie de conversa, de rumor dentro do governo que o Calha Norte pode sair do Ministério da Defesa, comandado por José Múcio, e ir para o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque muitas iniciativas vão para além, ao longo desses últimos mais de 30 anos do Calha Norte, do que defender e proteger as fronteiras amazônicas do Brasil e também a soberania da floresta amazônica. Rapidamente, viu Colombo quebrando o protocolo, o clima está bastante tenso em Costa Barros, na periferia do Rio de Janeiro, porque bandidos ontem tiveram audácia de impedir a circulação de um trem da Supervia. A polícia está lá, com helicópteros, com blindados, eles impediram a circulação de um trem, queimaram ônibus, e há uma situação bem delicada na manhã desta terça-feira, com reforço de policiamento e também intervenção das forças de segurança. E a informação que eu tive é que deve ser solto ao longo do dia, aquele ex-BBB, Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, que foi preso de madrugada com uma arma de fogo e oito munições na zona oeste da capital, fiança estabelecida aí na casa, segundo fonte, de quatro mil reais, viu, meu caro Colombo? Valeu, Rodrigo Viga, com um giro de informações lá do Rio de Janeiro.